... chegar ao Brasil. Este arco emite estímulos elétricos até o mesmo que provoca as dores de cabeça. 20 minutos por dia em cada. Uma qualidade pública de quem tem chaqueta pode mudar. Cacete! Amor? Por que você não me acordou? Eu ia na casa da sua mãe com você. Eu ia! Eu ia na casa da sua mãe com você, eu não falei que eu ia! Por que você não me acordou que eu ia? Tá bom, não ia nada. A louça? Lavei! Lavei toda a louça! Lavei a louça, Lica! Lavei tudo! Eu lavei a louça! Tá bom, não lavei nada também. O que é? Pau na água? Hã? Paulada? Paulada onde? O que é? Você já está aqui? Aaaaaa! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri